E aí, pessoal! Beleza? Vamos fazer a terceira parte dessa aula falando da poluição no solo. Para que a gente possa fazer uma abordagem sobre a poluição no solo, nós temos que entender que o homem, com a passagem da vida nômade para uma vida sedentária, passou a utilizar o solo para a produção do seu alimento. Então, ele deixou de ser coletor, ele deixou de caçar em uma proporção maior e passou a produzir seus próprios alimentos no ambiente no qual ele vivia. Então, isso nós temos, essa mudança de hábito do ser humano, ocorreu há cerca de 10 mil anos. E isso foi o ponto de partida para a agricultura. E a tendência desse desenvolvimento da agricultura foi, cada vez mais, a busca de maior produtividade, maior rendimento. Se nós pararmos para pensar que de toda a terra emersa que nós temos, só 10% dela pode ser utilizada ou tem condições adequadas para o desenvolvimento da agricultura, realmente, a busca de maior produtividade tem que ser incessante. Então, nessa perspectiva, a preparação do solo para o cultivo, ela se faz necessária. Muitas vezes, o solo apresenta condições que não são as melhores para a produção agrícola. Hoje, nós temos áreas de trabalho, como agronomia, que têm um entendimento de qual ou quais são as melhores condições para o cultivo de determinados tipos de vegetais, determinado tipo de cultura. Mas, basicamente, nós vamos ter alguns pontos que são interessantes, que a gente entenda para o melhor aproveitamento das qualidades do solo e, consequentemente, maior produtividade. Então, a adubação, que é o ato de enriquecer o solo com os nutrientes, quando ele se mostra deficiente. Então, nós podemos fazer uma adubação de forma orgânica, usando, por exemplo, esterco, usando folhas, galhos. A própria serrapilheira é um processo de adubação natural que nós temos no ambiente natural. E também os compostos inorgânicos, como os minerais, que em alguns tipos de solo, eles são marcados pela necessidade de tipos específicos de minerais. Outro ponto importante também é a aragem. A aragem se mostra importante justamente porque ela vai revolver o solo, permitindo melhor oxigenação e também permitindo melhor penetração da água. Consequentemente, um solo que não é compactado, mas um solo arejado, facilita a fixação das raízes, dos vegetais e, consequentemente, a absorção dos nutrientes. E dois processos, que são a irrigação e a drenagem. A irrigação ocorre em solos que têm um déficit hídrico, então, tem pouca água, e aí é necessário a irrigação, ou algumas culturas que necessitam de uma grande quantidade de água. Já a drenagem ocorre em solos que têm uma grande quantidade de água. E excesso de água pede a aeração do solo. Se a gente não tiver a aeração do solo, o vegetal não se desenvolve. Nós vamos observar que existem algumas práticas agrícolas que são importantes com o intuito de proteger o solo e, consequentemente, proteger o meio ambiente que está no seu entorno. Então, essas técnicas buscam a diminuição da erosão. Quando nós temos o plantio nas encostas em que a erosão se torna cada vez maior, nós vamos observar que, muitas vezes, são produzidos terraços ou degraus que isso diminui a velocidade de escoamento da água, e, consequentemente, diminui o processo de lixiviação, que é a lavagem do solo com a retirada dos nutrientes. Quando nós temos encostas que são muito inclinadas, uma das técnicas utilizadas acabam sendo as curvas de nível. Essas curvas de nível são linhas em que a plantação acompanha essas linhas, proporcionando que a água desça em uma velocidade menor e isso acaba não prejudicando nem o solo e nem a produção. Nós temos também um outro dado importante, que as técnicas têm também que priorizar o ambiente, como, por exemplo, a manutenção de matas ciliares ou matas de galeria, matas de várzea. Inclusive, isso existe no nosso Código Florestal, numa lei específica, que é a Lei 4.771, no artigo 2º, que fala da proteção das áreas de matas ciliar. Com o processo de erosão, todo esse material do solo desce em direção aos rios, a lagoas e vai se acumulando no leito desses cursos d'água, o que acaba diminuindo esse filme de água, levando, muitas vezes, ao desaparecimento. Então, aqui nós vamos observar degraus, uma plantação em degraus, observando que a água vai descer mais lentamente nessa encosta, que não é tão inclinada, mas ela tem, sim, uma certa inclinação. E nessa imagem, a gente observa quais são as medidas que existem para a proteção dos cursos d'água em relação à erosão do solo, em relação à presença da mata ciliar. Então, a gente observa que, em volta de uma nascente, nós temos que ter um raio de 50 metros, e ela está relacionada com a largura do curso d'água. Então, um curso d'água que varia entre 50 e 200 metros de largura tem que ter uma mata ciliar de 100 metros em cada margem. Além disso, outra maneira de proteger o solo é o cultivo de plantas com características e em períodos alternados. Isso promove um cuidado com o solo, diminuindo o desgaste e diminuindo a retirada de nutrientes. Então, muitas vezes se utilizam leguminosas justamente porque elas propiciam uma reposição do nitrogênio que foi retirada do solo. Então, nós usamos uma técnica denominada rotação de culturas. Essa rotação de cultura é fundamental justamente com esse objetivo de não degradar completamente o solo com um tipo de monocultura. O que nós observamos nessa imagem, diferentes culturas no mesmo ambiente. Como nós estamos falando do nitrogênio, só para recordarmos, o nitrogênio é um composto inorgânico muito importante para os vegetais e essa sua importância fica de uma forma nítida em virtude de ser composição das proteínas, composição dos ácidos nucleicos e, por incrível que pareça, o nitrogênio tem a localização com maior concentração na atmosfera, mas esse nitrogênio atmosférico não consegue ser absorvido pelos organismos. Então, há a participação de bactérias que têm a capacidade de fixar esse nitrogênio atmosférico transferindo para compostos que vão ser absorvidos pelos seres vivos, pelas plantas e pelos animais, consequentemente. Nós vimos isso de forma mais específica lá na aula sobre os ciclos biogeoquímicos que vale a pena a gente rever. Então, aqui, só uma imagem rapidamente para a gente passar nesse assunto mostrando a fixação do nitrogênio atmosférico inicialmente em amônia pelas bactérias presentes no solo ou já fixada diretamente nos vegetais como as leguminosas que têm as bactérias nas suas raízes. Então, o processo de amonificação e nitrificação passando por nitrato, nitritos e nitratos que vão ser absorvidos pelos vegetais e, posteriormente, esses vegetais, ao servirem de alimento para os animais, serão transferidos. E o nitrogênio volta à atmosfera pela desnitrificação. Já a poluição do solo, que é um assunto extremamente importante, nós vamos encerrar a aula com esse tema, ele é extremamente controverso quando nós falamos de lixo. O que é lixo? O entendimento de lixo é extremamente amplo. Muitas vezes, o que nós consideramos lixo para outras pessoas não é um lixo. Então, se nós pararmos para pensar, a produção de lixo sempre ocorreu na história da humanidade, numa perspectiva que lixo seriam resíduos, restos de alimento, as fezes, urina, restos de corpos de outros organismos, isso poderia ser considerado lixo. Porém, esses compostos, eles estavam no início da humanidade, dentro de um nível em que o próprio ambiente conseguia realizar a ciclagem desses compostos. Então, estávamos ainda na capacidade e suporte de decomposição desses compostos pelo meio ambiente. Porém, com o desenvolvimento da humanidade, o aumento das concentrações humanas, a produção desses compostos aumentou num nível que o ambiente já não consegue retirá-los, não consegue realizar a ciclagem desses compostos. Dessa maneira, nós vamos ter o que nós chamamos de lixo. Mas esse lixo ainda é natural, ele consegue ser, de uma certa maneira, decomposto. Mas a humanidade também, através da tecnologia, começou a produzir compostos, substâncias, produtos que não são naturais. E nós aí teremos vários tipos de lixo. Para que a gente possa entender os nove tipos de lixo, nós temos o domiciliar, que é aquele que nós produzimos em casa, o comercial, o industrial, o lixo público, lixo radioativo, lixo espacial, lixo eletrônico, o chamado lixo especial, que são as pilhas, baterias, compostos que têm que ter um destino adequado, e o lixo hospitalar, que esse necessariamente precisa passar por um processo de incineração. Para que a gente pense no destino desse lixo, nós temos ainda muitas cidades, e para os últimos dados do Ministério do Meio Ambiente, mostra que das cinco, mais de cinco mil municípios que existem no país, um pouco mais de dois mil, em torno de dois mil e duzentos municípios, já tem um destino correto para o lixo. A grande maioria ainda destina o seu lixo, os lixões a céu aberto. Então, simplesmente, isso é coletado na cidade e despejado em um local sem nenhuma preparação, sem nenhum cuidado. Isso, a matéria orgânica que vai entrar em decomposição desse lixo, vai formar o chorume. E o chorume pode penetrar no solo, atingindo o lençol freático e contaminando a água, essa mesma água que vai servir de fonte de hidratação para os seres humanos e para outros seres vivos. Também há a possibilidade desse chorume contaminar os rios, contaminar mares, lagoas, isso trazendo um impacto muito maior para o meio ambiente. Para a gente ter uma ideia, o descarte do lixo em lixões é proibido no Brasil desde 1954. Isso foi reforçado com a Política Nacional do Meio Ambiente em 1981 e em 2010 pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Existe um projeto de lei que já foi retomado, ele tem um projeto que era de 2010, ele foi reescrito em 2015, que ele estendeu o prazo para que as cidades extingam os lixões. Esse prazo seria entre 2018 até 2021. Porém, nós temos os aterros sanitários. Os aterros sanitários são os locais adequados, preparados para receber esses resíduos. Então, existe todo um cuidado, desde buscar uma localização em que o solo permita a construção desses aterros, processo de impermeabilização, e ele tem uma vida útil, ele tem um limite, e esse limite também é estudado. Para a gente ter algumas informações, aqui a gente tem uma imagem de um lixão, e muitas pessoas vivem nos lixões, segundo as últimas estimativas, cerca de 600 mil pessoas vivem e sobrevivem de retirada de alimento, de material para a venda dos lixões. Nós temos, então, aí, 45% dos municípios depositam os seus resíduos de forma inadequada, e 55% já possuem aterros sanitários. Nós temos, aí, também, municípios que têm plano de gestão integrado de resíduos sólidos. Nós observamos que, sem o plano, em torno de 61 milhões de habitantes. E não significa que ter um plano está sendo realmente colocado em prática. Para se ter uma ideia, a composição do lixo brasileiro, 50% é lixo orgânico, que, de uma certa maneira, poderia não fazer parte, não ter esse destino dos aterros sanitários ou dos lixões. Nós poderíamos utilizá-lo em composteiras, que geraria matéria para se colocar em plantações, em vasos. O plástico, que pode ser reciclado, é 13%. O vidro, também, que pode ser reciclado. Metal, papelão, esses outros, nós teríamos 22% de todo o material produzido que, realmente, teria necessidade de algum destino como o aterro sanitário. Então, aqui é uma imagem de um aterro sanitário, que a gente observa uma camada impermeabilizante. Existem canais para a saída do churume com destino a estações de tratamento. A gente consegue observar, também, as células onde é depositado o material, no caso, os resíduos, e eles são selados. A cada momento vão sendo cobertos e, nessa cobertura, existem canos que drenam o gás. Esse gás produzido pelo processo de decomposição, ele pode ser utilizado, por exemplo, para geração de energia elétrica. Então, o lixo acaba ainda gerando divisas para o município, para o estado ou para uma nação. Então, nós vamos observar nesse vídeo mostrando alternativas para o lixo. Todo mundo sabe que lugar de lixo é no lixo. Quer dizer, quase todo mundo. Mas será que sabemos mesmo onde é o lugar do lixo? Este é o lixo que geramos. E, quando jogamos fora, termina nossa responsabilidade e ele desaparece como mágica, certo? Errado! Ele não desaparece como em um truque. E a responsabilidade pelo que acontece depois também é nossa. Sim, quando está todo misturado, o lixo é levado para o aterro sanitário, ou ainda para lixões. Só que temos dois problemas. Primeiro, no Brasil, os lixões estão proibidos por lei, porque causam graves danos ao meio ambiente e à saúde. Segundo, os aterros sanitários estão cada vez mais lotados e logo não haverá mais espaço para tanto lixo. Mas a boa notícia é que isto não é lixo. Pois é, eles são resíduos. Lixo é o que não serve mais para nada. Mas os resíduos ainda têm muita vida, ainda têm muito valor. Eles só precisam ser separados. Isso é coleta seletiva, ou seja, a separação dos resíduos entre secos, úmidos, perigosos e rejeitos, no próprio local onde são gerados. Começando pelos resíduos secos, que são os papéis, plásticos, vidros e metais. Uma figura muito importante aqui é o catador de materiais recicláveis. Ele é um prestador de serviços ambientais. Seu trabalho é recolher, selecionar e encaminhar os resíduos secos para os centros de triagem, onde são separados para as diferentes indústrias de reciclagem. E tudo isso reduz a exploração de mais recursos naturais. Depois, temos os resíduos úmidos. Pelo menos metade do que jogamos fora são restos de alimentos crus ou já cozidos. Eles são um dos maiores responsáveis pela lotação dos aterros. Uma primeira forma de evitar isso é evitar o desperdício. E o que for descartado, levar para uma composteira caseira para virar adubo orgânico e ser usado em plantas e hortas domésticas. Agora chegamos aos resíduos perigosos. Dentre eles, podemos destacar as pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, produtos eletroeletrônicos e seus componentes e medicamentos. Eles são perigosos, pois contêm substâncias altamente tóxicas quando em contato com o meio ambiente. E aqui a responsabilidade não é só de quem consome, mas também de quem produz. Por isso foi criada a logística reversa. Isso quer dizer que os fabricantes são responsáveis pelo destino final de seus produtos, garantindo assim que os resíduos perigosos não contaminem a terra, a água e o ar. E os consumidores devem descartá-los nos locais de coleta, nunca no lixo comum. Por fim, chegamos aos rejeitos. Eles são os resíduos que não temos como reciclar e deveriam ser os únicos a irem para os aterros sanitários. Lá, eles são enterrados e tratados. E no final, o local do aterro pode ser recuperado. É fácil perceber que a solução está na mão de todos, do governo, das empresas, dos catadores e com a população. Isso é a responsabilidade compartilhada. No Brasil, existe uma nova lei que garante a boa gestão dos resíduos. E quem não fizer a sua parte pode ser multado por crime ambiental. Assim, se informar, estar atento e cobrar as autoridades é muito importante, pois essas mudanças não podem esperar, sabe? Bom, quase todo mundo sabe. Recicle seus hábitos e mude suas atitudes. Esse vídeo demonstrou bem qual é a ideia que a gente deve ter em relação a esses resíduos. Um outro caso muito significativo, não só no Brasil, mas em todo o mundo, é a poluição química. Poluição causada por produtos químicos utilizados na agricultura. Então, nós vamos ter, nesse caso, o uso de insumos como os pesticidas e também os dos fertilizantes. Para que a gente tenha uma ideia da quantidade, no ano de 2017, o Brasil consumiu 300.176 toneladas de agrotóxicos. E esses compostos, esses agrotóxicos, esses pesticidas, eles têm, no Brasil, regulamentado o uso de 96 compostos químicos. Desses 96, 28 são proibidos na União Europeia. Então, nós temos aí uma quantidade muito grande de compostos e de uso de pesticida. Outro caso também é o uso de fertilizantes. Quando o solo não apresenta as condições ideais, são utilizados fertilizantes para que exista, que possa colocar nesse ambiente os nutrientes que o vegetal ou que determinada cultura necessita. Existem os fertilizantes industriais, esses têm um impacto maior no meio ambiente, não só pelo seu uso, mas também pela embalagem, que ela tem que ter um destino adequado e muitas vezes não tem, pela contaminação que pode causar no indivíduo que faz a aplicação. Ou mesmo, quando a aplicação é feita por avião, as pessoas que estão no solo podem se contaminar. Quando a gente faz, por exemplo, a rotação de cultura ou uma agricultura orgânica, não há tão grande a necessidade do uso de fertilizantes. Então, nós vamos ver um vídeo de produtores franceses falando a respeito do uso de fertilizantes e da agricultura orgânica. Ah, só um dado importante. Lembrando que muitos desses compostos químicos que são utilizados, eles entram na cadeia trófica, causando a chamada biomagnificação. E esse dado é muito importante porque é um tema que vira e mexe, ele aparece em questões que abordam a ecologia. Não podemos passar de um pouco os herbicídios e todos os pesticídios de synthese porque as nossas estruturas de explotação são feitas para trabalhar com esses outils, com esses intrants chimicos de synthese. Por exemplo, se a gente vê no longo termo, sim, a gente pode passar ou, digamos, diminuir fortemente, mas é preciso adaptar as estruturas, voltar às fermas de uma taia mais pequena, com talvez mais de pessoas que trabalham na agricultura, e não é a tendência atual. Então, a gente tem um escolhido, a gente tem um escolhido, a gente tem um escolhido, É mais um escolhido. É sempre um escolhido. É sempre delicado. Às vezes, a gente vê que há uma tendência com esses produtos phíto, que há alguns riscos. É preciso que os cientistas se metem de acordo porque há algumas études que são controversas. E, principalmente, que essas études são feitas por pessoas. Porque se elas são feitas por os lobbyistas, porém, para eles, que têm um escolhido. Então, isso é o grande desafio próximo, é de saber exatamente quais são as repercussões que você trabalha com seus produtos phíto. Isso é muito importante de conhecer. Então, para a parte, eu prefiro me abstenir para preservar para preservar os filhos, para as gerações futuras. Então, vamos nos ajudar para preservar esse modo de produção. Então, tudo se transformar de repente, isso não é possível. Mas, porém, as coisas que podemos fazer que devem ser muito mais mais também, isso é claro. L'agricultura biológica pode-se nourrir a planeta? Para a parte, sim. Em começo, como todo mundo, eu disse que não seria possível. Mas agora, quando você vê o número de déxas, sobretudo nos países industrializados, toda a nourritura gaspilada. E se olharmos mais longe dos outros países, como as Afriques, ou por exemplo, no URSS, todas as terras que são lançadas em friche. Então, claro, sim, podemos nourrir o mundo. D'ailleurs, a humanidade, através de 2000 anos de humanidade, eles não tinham de produtos chimicos, e eles ainda estão saindo. Aí a perspectiva de alguém que trabalha na agricultura e que consegue enxergar que há possibilidade de implementação da agricultura orgânica. Um outro tipo de poluição, que também é muito grave, é a poluição radioativa. Quando nós pensamos em poluição radioativa, nós estamos pensando em radiação de compostos de substâncias químicas que liberam ondas de energia. A radiação é um processo natural de alguns compostos, porém, o homem, conhecendo o potencial dessa energia, conseguiu purificá-la e potencializar a sua utilização. Então, nós temos o uso de radiação em equipamentos, como o raio-x, e também utilizamos na produção de energia, como as usinas atômicas, as usinas que têm como fonte de energia, por exemplo, o plutônio. Se nós pensarmos no plutônio, que é um dos mais utilizados, o plutônio, o urânio, mas efetivamente o plutônio, o tempo de meia-vida desse composto, o que seria meia-vida? O período, a quantidade de anos que ele levaria para perder metade do seu potencial radioativo. No caso do plutônio, a meia-vida é em torno de 24 mil anos. Então, é um tempo muito longo. Um ambiente contaminado, um solo contaminado com substâncias radioativas, nós não temos ainda técnicas para que ele seja despoluído. Então, esse ambiente acaba sendo isolado e impedido da sua utilização, porque isso passa para os compostos. Essa radiação vai ser fixada nos vegetais que eventualmente sejam cultivados nesse tipo de solo. Então, aqui nós temos um solo com uma placa indicando que essa área está contaminada com o composto radioativo. Então, é isso aí, galera. Tivemos a última parte dessa aula falando da poluição do solo. e para quem não viu, nós temos as outras duas partes falando da poluição atmosférica e da poluição da água. Na descrição do vídeo eu vou deixar um link para quem quiser acompanhar essa aula, que ela está disponível no Prezi. E fiquem aí estudando e vamos lá! Tchau! Tchau!